Tu tens No sol dos teus cabelos A luz do velho sol nascente Vem brincar no azul do teu olhar O azul verde do mar O fascínio dos teus lábios lembra a cor Do sol lá no poente E tens Também Em teu porte divino Toda a nobreza romana Mas se tu passas por mim Cheia de orgulho e de graças Teus pés no chão Para sem rosas pisar Música E tens Também Vem em teu porte divino Toda a nobreza romana Mas se tu passas por mim Cheia de orgulho e de graças Teus pés no chão Para sem rosas pisar Queia de orgulho e de graças E tens Queia de orgulho e de graças E tens Queia de orgulho e de graças